É, nos fale um pouquinho, Rubem, a respeito da sua prisão, como foi que ela se deu, né, de fato, como foi, expliquem pra gente, pras pessoas que não conhecem, porque eu mesmo não conhecia, eu passei a conhecer que de fato aconteceu diversas coisas com o que o senhor explicou ali, quando a gente tava nos bastidores, batendo um papinho. Você é Daniel, né? Dinael. Dinael, veja bem, Dinael, a cidade toda, Rio Real, sabe, e grande parte da Bahia, né, minha candidatura, como disse antes, eu tive 67% dos votos na época, pra deputado, 13 vereador contra mim, meu pai, meus irmãos contra mim, porque tinha um compromisso com o Eliel Martins, e eu saí sozinho e Deus. E eu tive 67% dos votos válidos. Na outra eleição pra prefeito, como disse, tava na frente. Então, a única maneira que eles tinham de me tirar do páreo, ou era me matar, mas temeram, porque, como você já me disse aqui, que eu era bravo, que não sou, eu sou bravo quando alguém mexe, quando um rico mexe em um pobre, eu me torno bravo. É, você torna um bravão. É, eu me torno bravo quando um humilde é atacado por um que se acha todo poderoso. Aí eu fico bravo, entendeu? Então, a única forma que eles tiveram, que o Rio Real todo sabe disso, e eu quero dizer aqui, que eu já falei antes, que eu, quando eu vim à cidade, era feriado na cidade, né, que a multidão de gente não cabia na praça, é porque o povo não aceitava aquela prisão minha. Então, ela me segurou, a juíza Indinalva, que recebeu o cadete, que volta a dizer, e o apartamento de Salvador, todo mundo sabe, eu, pra poder sobreviver, que eu não tinha de que viver, quando eu fui preso, escrevi três edições de livro, todo mundo sabe disso aí, cada edição é dois mil livros, eu vendia cem reais um livro a meus amigos, pra minha família sobreviver, que eu não tinha de que viver. preso, como é que eu ia dar comida a meus filhos, né? Então, fiz três edições de livro, a minha chegada era como um feriado, e no dia que eu cheguei da prisão, todo Rio Real vivo, e seis quilômetros de carro me esperava no Loureto. Se eu fosse um cara que estivesse preso por outro tipo de coisa, eu faço questão de dizer no lugar que eu fui preso, porque o bandido marginal, que rouba, que mata, que assalta, ele fica se escondendo dizer que foi preso, mas a minha prisão, foi uma prisão que todo Rio Real me defendeu, me defende até hoje. Quando eu saí da prisão, fui candidato, não botei uma foto, eu tive mil votos na frente do Luiz Arrulo, quando abriu as urnas, eu dei mil votos, eu estive na frente do homem. Então, tá aí a prova do que eu sou para o povo da minha terra, e que se o povo da minha terra ama, me ama é porque eu amo eles mais ainda. Fala galerinha, passando pra pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos, não deixem de clicar no sininho, no seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo. E aí Lá a gente vai estar colocando todos os dias que a gente postar algo novo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias que a gente postar algo novo.